Você foi a melhor coisa que eu tive Mas o pior também em minha vida Você foi o amanhecer cheio de luz e de calor Em compensação anoitecer a tempestade e a dor Você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima De adeus Aquele grande amor que nós tivemos E todas as loucuras que fizemos Foi o sonho mais bonito que um dia alguém sonhou E a realidade triste quando tudo se acabou Você foi o meu sorriso de chegada a tudo e nada E adeus Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia Me fez feliz, me fez viver Um mundo cheio de amor e de alegria E me deixou anoitecer Você me mostrou o amanhecer Você me mostrou o amanhecer Você me mostrou o amanhecer E agora todas as coisas do passado Não passam de recordações Eu posso me mostrou E agora todas as pessoas que me mostrou Você me mostrou o amanhecer Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia, me fez feliz, me fez viver, num mundo cheio de amor e de alegria, e me deixou no anoitecer. Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia, me fez feliz, me fez viver, num mundo cheio de amor e de alegria.